Fala galera, Otávio aqui e hoje o pessoal já vai fazer um vídeo de futebol A gente vai ver quais são os jogadores pelos números da camisa Primeiro, sei lá, 11 E olha galera, se vocês acham todos aí, pode colocar aqui nos comentários Ah, não, é só um exemplo meu E agora sim Tchuuu Também deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? MUTE Pode ser em qualquer época que ele tava com a 8 ou com a 10 Eu sinto 10, vai Sei lá Porque assim, o MUTE usava 8 Só que agora ele usa 10, só pode ser uma dessas duas Aí, acertei 10 aí, acertei Rabiou, cara 25, mano Vou colocar aqui mesmo Segundo aí Vambora O que tal? Caramba Então eu sei esse 23 Ah, eu acho que é 23, mano 23 Caraca É que veio na minha cabeça o kit, cara Aí eu fiquei na dúvida Mané Eu acho que é 19, né? Se não me engano Eu acho que é 19 Foi o meu 9 Foi o meu 9 Foi o meu 9 Que eu cheguei jogando e eu vou bater no Ai, moleque Que era pouco tempo atrás, né? Thiago 6 Pimba, moleque 23 Ah, hein Quarto acerto Depois não errei nenhum Guarde e baile 11 Isso, isso Vamo lá, hein Quinto acerto Eriks 23 Pimba 23 Sexto acerto Coutinho Coutinho 14 Isso, garoto Que a 11 Eu não ia usar, né? Porque já tem o dever Sei lá Já falei, né? Que o... O Coutinho não ia usar a 11 Nem a 10 A 9 Eu não ia jogar de atacante, né? Aí só podia... Aí eu leio que era 14 Que brinca Acho que é 14 Ah, mudei antes, hein? Mudei antes Mudei antes Mudei antes, hein? Eu mudei antes Acertou... Acertei toda galera Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Se você quer mais aí dessa série Fala aqui nos comentários E também... E também, galera É... Talvez... Não sei se tá aparecendo aí no card, né? Não sei não Mas... Enfim, cara Valeu E... Até o próximo Tchau